Fala garoto, fala garota, tá começando mais um Baixas Horas, aqui hoje um convidado muito especial, ele é Chupa. Fala aí, Sergito. Fala aí, papito. É um prazer estar com você e hoje vamos afavorar na balada, meu. Chupa hoje vai ter a missão de catar todas as gatinhas do Zuke. Hoje a balada vai ser muito louca, vou beijar as gatinhas na boca. Boa, Chupa, bacana, legal, tá começando mais um Baixas Horas, vamos lá. Vem, 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 vem. Olha isso aqui, Baixas Horas dá um tempo e volta. Oi? Baixas Horas dá um tempo e volta. Mais tarde. Porra, é já? Mais tarde. Mais já? Não, só mais tarde. Já? É já? Baixas Horas, Chupa. Olha aí, a pessoal tá todo dançando, Chupa. Ok, papito, pay attention como você faz pra mandar vir no bolada. Garota, como você se chama? Valdira, Chupa, Chupa, Valdira. You just go to be through. Can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. Está num clima muito apaixonante. Você tem namorado? Tem namorado? É uma mulher que namora. Decepcionou. Decepcionou, garota. Pra ser com seu nome, é? Lucinha. Eu achei você, Lucinha. Uma mulher que poucas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de conhecer. Eu quero que você olhe no meu olho e esqueça todos os seus problemas. Porque quando o amor existe, você começa a se apaixonar. Dependente de qualquer coisa, eu tô apaixonado. Eu quero viver. Eu quero viver. Quanto horas? Eu, Chupa. E as garotas. Garota, garoto. Garô? Garoto, garota. Garoto. Garota. Garoto. Ou garota. Olha pra mim. Garota, garoto. Garota. Garoto. Garota. O cara faz hang loose, acha que é surfista, mas na verdade ele não pega a onda e usa uma regata branca e deixa a teta dele aparecendo. Vem comigo. Come on, kid. Olha que belezura de garota pra você dançar um zuki. O que que você trabalha? Eu tinha uma barraca de cachorro quente. É um prazer ter uma pessoa tão especial hoje. Faz muito tempo que eu não recebi uma loja desse. Se você reparar, é uma interpretação de uma novela mexicana. Mas não é. É um amor que está surgindo. Kiss me. Love me. E me bote. Vou te dar uma caixa de chocolate. Totally crazy. It's for you. Vamos deixar. Você é uma pessoa que certamente conquistou o meu coração. Descêndo? A paixão, não, então. Completamente. O céu é pleno de nuvens, o esforço é eterno. Portanto, eu vou jogar uma chave, se eu dou essa roupinha. Vou casar com você. O céu é pleno de nuvens, o esforço é eterno. Olha aí, garoto, mais uma gatinha pra você. Tudo bom? Como é que você se chama? Eu se chamo a Cleide. Não é Cleide, não é Neide, nem você é Neide. She is the Cleide. Faz tempo que você não namora? Dez anos, quando eu não namoro namorado. Se você tá sofrendo por amor, I give for you um buquê de flor. É pra você. Garoto, 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 garota, parabéns. Aqui no Baciadoras é assim. Fala, garota. Fala, garoto, Fala, garoto, Fala, garoto, Fala, garoto. Obrigado, obrigado. Fala, garoto, garoto, joia, bacana, legal, legal. A Chupla agora no Baciadoras vai dar um show pra todo mundo aqui no ZUQ. Vem com a gente. Vamos lá, Chupla. Vem comigo, me diz seu nome. Meu nome é Chupla, eu estou apaixonado. O Chupla é o maior pegador de São Paulo. Três, dois, um, uou. Foi um prazer. Desculpa por tudo. A próxima vez eu coloco só a metade. Valeu, galera. Obrigado. Essa querida de vermelho é com você, Chupla. Fala, garoto. O Serginho é um cara que te coloca em situações desagradáveis. Mas se você for como o Chupla e tá numa bolada e senta numa mesa com as pessoas que você não conhece, você tem que criar um assunto que seja comum para todos. Eu adorei o seu corte de cabelo. Não basta beijar, você vem conquistar. Vamos curtir a bolada um pouco? Esse é um momento muito especial pra mim. Obrigado, Deus, pelo seu sorriso. Come with me, se apaixone. Eu sou fã. Eu sou fã. Por que eu me peguei todos os dias? Eu sou fã. Amém 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 Amém